Eu sei que você quer me curtir, então deixa de vencer a bem, dá like logo aí Eu sei que você quer me curtir, então deixa de vencer a bem, dá like logo aí Eu sei que você quer me curtir, então deixa de vencer a bem Sim, você já sabe que o ano já terminou Pisca e ele já acabou E a bagunça em Brasília continua E a lambança não vai acabar Tu acha que as coisas vão melhorar quando o vampiro cai de lá Mas vai assumir outro vagabundo Já tão conspirando para aproveitar Os benefícios que vão te tirar Eles vão tomar o seu dinheiro tudo Tá fudido O brasileiro tá muito fudido Não rico mais, o pobrecito Rala e se fode só mais um pouquinho Quero ver tentar fugir para Miami Você vai passar vexame Mais uma abelha E aí você me diz que há uma esperança Que o voto muda o destino De todos os políticos Daqui a pouco é eleição Mas sei que tá pensando Falta mais um ano e pra mim isso é um tempão Nesse meio tempo eu vou dizer que vou mudar E não se esqueça que ainda vai ter copa Eu vou mudar o nome do partido Para algo que pareça novo e lindo Eu não me preocupo porque não vão se lembrar Que já guardei dinheiro para me salvar Fudido, fudido Tamo é fudido Eles vão roubando de poquito em poquito Mesmo quando presos com muita destreza Vem STF em sua defesa Fudido, fudido Tamo é fudido Eles vão roubando de poquito em poquito Quando a gente acha prenderam o cabeça Já vem outro mala assumindo a mesa Tá fudido O brasileiro tá muito fudido Não rico mais, o pobrecito Rala esse Ford só mais um poquito Fudido, fudido Tamo é fudido Eles vão roubando de poquito em poquito Mesmo quando presos com muita destreza Vem STF em sua defesa Fudido, fudido Tamo é fudido Eles vão roubando de poquito em poquito Quando a gente acha prenderam o cabeça Já vem outro mala assumindo a mesa Tá fudido Tá fudido O brasileiro tá muito fudido Não rico mais, o pobrecito Rala esse Ford só mais um poquito Dão lá Don't like Don't like Don't like Don't like